Fala pessoal, beleza? Samar o Coach aqui. Hoje eu vim trazer para vocês uma espingarda que eu acho fantástica pessoal, é a Era 2001. Eu tive até que afastar aqui porque eu tava falando de uma espingarda de 1,20m de comprimento, gigantesca. Vou mostrar mais detalhes agora, mas antes de iniciar os testes aí para vocês lá no clube, né? E pessoal, falar um pouco sobre ela, porque eu acho ela a melhor espingarda calibre 12 nacional para o trap, né? O tiro ao prato. Não só isso, ela também funciona muito bem para manejo, para defesa, tem suas limitações, lógico, são dois de capacidade, mas não quer dizer que isso não funcione. E essa aqui pessoal é uma versão especial. Tem três categorias, né? Que vocês encontram fácil. A Standard, que ela é toda oxidada, sem nada em inox. Tem a Luxo, que ela vem em inox. Tem a Super Luxo, que ela vem em inox e alguns detalhes. E tem essa aqui especial, que vem um monte de detalhes a mais. Agora iniciar o teste pessoal da Era 2001. É só lembrar o YouTube que estou em local seguro, ambiente controlado, que é um clube de tiro em Pamiri. Vou usar essa pista aqui maior, porém o alvo vou usar apenas a 10, 12 metros. Vou começar com chumbo fino, quero ver o agrupamento. Coloquei em cima, o cano de cima vai com choque full e o cano de baixo com choque cilíndrico. Vamos ver como que ele vai se comportar nessa distância curta, né? E com esses choques diferentes, com esse chumbo fino. Vamos lá. O primeiro disparo vai ser o de baixo com o choque cilíndrico, mais aberto. Vou mirar no alvo amarelo, provavelmente o verde, o segundo alvo que vai ficar mais fechadinho. Vamos ver. Isso aqui, gente. Estratura automática é legal, né? Vamos lá ver. Olha aí pessoal, esses buracões, isso aqui é a bucha, viu? Dá para ver que com o choque full, ele agrupou bem mais, está bem mais fechadinho do que com o choque cilíndrico, com essa munição de chumbo fino, né? Então agrupou, ficou nítido aqui, ficou bem mais legal. Agora vamos para o chumbo grosso aqui embaixo. SG agora, nas duas, né? O primeiro tiro é o cano de baixo, que está com o cilíndrico, segundo tiro o choque full, que vai estar mais afunilado. Vamos lá. Fica isso aqui, gente. Olha aí pessoal, deu para notar diferença. Aqui o choque cilíndrico, aqui o choque full, tudo SG. Dá para notar um pouquinho de diferença, legal. Então para eventual defesa, esses dois acho que funcionariam bem, né? Até 10 metros, para uma distância um pouquinho maior, deu para ver a vantagem no choque. E vocês devem ter notado que ela tem um recuo um pouco mais forte, né? Por que pessoal? Alguma Zero 2001 tem um recuo forte sim. Seguinte, essa aqui é uma versão especial, como eu disse no início do vídeo. E o maior trabalho dela, não só o acabamento, né? O tipo de madeira dela, que isso aqui é uma nogueira americana selecionada, né pessoal? Mas ela, a prioridade dela foi redução de peso. Então ela já saiu de fábrica bem mais leve do que o que vende costume. Vocês podem notar aqui que entre os canos não tem nem a haste, né? Que isso acrescenta um peso. Toda a madeira dela também foi redimensionada ali para vir mais leve isso de fábrica. Então é uma arma assim bem especial, focado para quem não tem ali muita força, né? No caso, o dono dessa arma aqui, não queria algo muito pesado, que geralmente ela pesa em torno de 3,8 kg, 3,7 kg. Essa tá na casa dos 3,3 kg, 3,4 kg, essa média. Então ela perdeu muito peso e acabou que ficou um pouco mais acentuado ali o recuo. Só para vocês terem ideia, essa aqui é 28 polegadas e ela tá 250 gramas de diferença apenas para aquela minha boito lá de 16 polegadas. Então é uma arma gigantesca e leve. Mas enfim, isso é de acordo com o dono, né? Cada um escolhe o que quer. Aproveitando que a gente já tá aqui no cano, né, pessoal? Vamos começar da frente aqui. Ela vem com choques cambiáveis, né? Isso aí já é original. E você pode, né? Já vem um kit para você selecionar o tipo de afunilamento aqui do cano. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Então aqui em cima já tá o choque full, que é um choque mais afunilado. Aqui pela câmera não vai dar para ver. Embaixo já tá instalado o choque cilíndrico dela. Eventos aqui, né, pessoal, para ajudar no controle recuo dos dois lados. É bem bonito, pessoal. Às noites aqui dá um fogão que é legal até. Enfim, acabamento do cano oxidado. As miras dela são originais de fibra ótica. Aqui ela tem um segundo pontinho, pessoal, para dar como se fosse uma alça, né, para dar um alinhamento legal. Vou abrir aqui para vocês. Vamos ver se por câmera... Ah lá. Acho que dá para ter mais ou menos uma noção por câmera. Enfim, é uma visada muito boa. Esse tipo de cano, né, paralelo sobreposto, né, um em cima do outro, dá uma visada muito legal. Porque aqui, pessoal, você alinha reto. Fica muito legal. É diferente, por exemplo, quando é paralelo, fica aquela mira no meio dos dois canos e nem sempre tem uma visada tão legal assim. Lógico, questão de costume, sim, se a coronha der muito certo para você, você não vai ter nem dificuldade, isso é bem sincero. Mas essa aqui você sente naturalmente que ela é mais fácil, ela é mais instintiva. Então quando você aponta, facilmente você já consegue fazer a visada e o fato dela usar ter um cano embaixo, né, mais próximo ali da sua mão, isso ajuda até no controle de recuo. Atirando com esse cano de baixo, você sente o tiro bem mais suave. Então geralmente o pessoal usa quando vai fazer um manejo, né, deixa sempre a munição mais forte no cano de baixo. Ah, pessoal, aí muita gente com certeza quer saber em que média que isso aqui tá, né, pessoal? Qual ali é uma faixa que ela se encontra. Como eu disse, tem as versões, né, são três que você encontraria facilmente e uma apenas com representação, que é especial, que é essa daqui. É a Standard, que é a mais simples, que é toda oxidada, velocidade e tudo, né, na faixa ali de 5, 5,5. Subiu demais, infelizmente tudo subiu em relação a tudo que tem aço, né, principalmente arma que tem muito aço, subiu demais. Ela, mais ou menos um ano atrás, você achava ela por 4 e pouquinho, hoje é 5, 5,5. A Standard tem a versão luxo, que tá um pouquinho acima disso aí, na casa dos 6, 6 e pouco. Super luxo, que deve tá aí na casa dos 8, 8,5. E essa especial, não sei mais dizer, não sei. Na época que o rapaz pegou ela, tava mais ou menos uns 6, 7, mas tem tempo, viu, pessoal? Hoje acho que passaria tranquilo dos 9 pontos uma versão dessa aqui. E vale a pena? Deixa eu te mostrar os detalhes pra você ter ideia do que a gente tá falando aqui. Tá fria, viu, pessoal? Gatilho dourado, né, acabamento especial dourado, ela toda bordada, deixa eu entambar aqui, ela toda bordada, pessoal, coisa mais linda, todo o acabamento inox dela, e isso aqui você escolhe ainda, viu, esses desenhos, não sei se vai pegar tão bem assim na câmera, enfim, é uma arma toda trabalhada, vocês podem notar aqui também. E um detalhe muito importante que a Era 2001 tem, que as outras não tem, é o extrator automático. Quando você faz os esparos e abre, ela rejeta automaticamente os estóis vazios, então você não tem que ficar puxando igual nas outras, isso é um ponto bem positivo. Ela também tem seletor de cano, isso aqui é muito bom, principalmente porque quem vai fazer manejo, né, você pode selecionar o cano que você quer usar, então aqui você pode travar, né, ou selecionar o cano 1 ou cano 2, joga aqui pro lado, seleciona o outro cano de cima ou de baixo, e esse aqui é um ponto bem positivo que a Miura, que é uma versão mais simples da Era, né, não tem, e as outras também não tem, então essa aqui ela vem esses detalhes a mais em especial. Também vem a bolha, a bolha, né, pessoal, isso aqui pra dar um encaixe melhor na mão, pra fazer seu indicador chegar aqui na forma correta, né, você simplesmente empunhou, não tem que ficar ajustando o dedo, seu dedo não entra demais, nem pouquinho demais, isso aqui é ajustável de acordo com o dono, né, então simplesmente você empunha, já cai na posição exata pro seu dedo. Existe todo também um trabalho aqui, né, na telha, onde encaixa, aqui geralmente você não encontra isso aqui nem na luxo, nem na super luxo, né, é só na versão especial, então aqui você abraça muito bem a mão aqui na telha, né, é questão de gosto também, e fica excepcional a pegada, galera, fica uma pegada muito firme, mas tem gente que não gosta, enfim, é, todo o trabalho dessa arma, vocês podem ver, olha o nível de acabamento que ela sai, aqui por câmera, pessoal, dá até dó, ajuste aqui também, né, ela também tem uma soleira aqui, pra você ajustar de acordo com a angulação, aumentar aqui e reduzir, só que aumentava mais ou menos 200 gramas, então o dono preferiu não colocar essa opção, mas a soleira, pessoal, aqui ó, extremamente macia, é muito confortável de segurar ela e empunhar, aqui ajusta também, né, a altura, pra você conseguir ter uma visada melhor, tocar a bochecha de uma forma mais extintiva ali, né, quando você for empunhar ela, uma visada, agora os tipos de uso, né, pessoal, pra esporte, pra mim, é de longe, disparado, a melhor custo-benefício nacional, é, porque só tem ela, a Taurus não faz nenhuma dessas, eles importaram algumas cãs que tá, sei lá, na casa de uns 20 conto, é, assim, é bem, bem mais caro, né, e é basicamente isso aqui, é um espingarda de cano a uma lisa, né, é, dois canos, então, assim, lógico, existe muita diferença, né, em questão de acabamento e tudo, mas isso aqui, pessoal, te entrega um desempenho muito bom, principalmente pra quem é apaixonado aí pelo tiro ao prato, né, que é essa modalidade olímpica tão importante aí, para um uso defensivo, pessoal, é um calibre 12, né, é, dois de capacidade, ela tem até a vantagem, né, dela, ela éjetar os estojos de forma automática, você consegue, então, fazer uma recarga mais rápida, você deu dois disparos, se abriga, abriu, já jogou dois, já engatou mais dois aqui dentro, fechou e tá pronto o pau, é, a mesma coisa serve também para o manejo, tem essa vantagem, é um espingarda com cano longo, né, dependendo do choque da munição ali que você usa, você consegue ter uma distância até melhor, para, para um, a melhor agrupamento, mas tem que fazer testes também, né, porque nem espingarda, como vocês viram aí nos últimos vídeos, não é para tão longa distância assim, melhor seria uma arma com, uma raiada, né, mas de toda forma, funcionar, funciona sim, espingarda calibre 12 é uma arma muito versátil, muito interessante, mas fica as suas limitações, né, e dentro das suas limitações dá para fazer muita coisa, aí pessoal, e lembrar vocês se as camisetas e as canecas do ProArmas já estão disponíveis, dá uma olhadinha aí no comentário fixado logo abaixo, mas e aí, o que que você achou dela? É até difícil de mostrar aqui pessoal, do tanto que ela é grande, é difícil de ficar mostrando ela em detalhes, e ficar mostrando bem de pertinho, que ela é gigantesca, e ela é linda, não convenhamos, é uma arma linda, 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 assim, é para quem gosta mesmo desse estilo mais clássico, esse aqui é bem famoso, e detalhe pessoal, desse tipo de arma aqui, o céu é o limite, existem algumas que passam ali dos 300 conto, viu, já vi aqui algumas de 360 conto, umas peras, umas beretas aí, que lá fora, vale mais que uma BMW conversível lá fora, aqui é absurdamente caro também, e esse tipo de arma aqui pessoal, é diferenciado, é questão assim, é muito estilo, muito tipo de modalidade que você gosta, é algo que ao mesmo tempo é rústico e muito luxuoso, então é uma arma chique pessoal, ela é chique, em mãos impressiona, o nível de acabamento, o nível de qualidade, é bonito demais, por câmera é uma coisa, pessoalmente, em mãos assim, você olhando todos os detalhes, é outra coisa, mas de toda forma, já teve contato com esse tipo de arma, o que você acha? deixa aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda demais na criação de conteúdo, e até a próxima!